Oi, gente! Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo. Hoje eu trago o vídeo da linha Farway da Avon e eu vim contar, assim, um pouquinho de cada um pra vocês. Eu acho que vale super a pena esse vídeo porque eu tenho uma história super especial com a linha Farway. Inclusive, tá faltando o gold ali. O gold marcou bastante minha vida, mas logo vai chegar, né? Eu já pedi pra minha consultora Avon, que é a Juliane, eu vou deixar a loja dela virtual no Box Informações. Ela disponibilizou um cupom imperdível pra vocês aqui no Box Informações. Então, quem quiser apoiar o canal, gente, compra pelo site dela e usa o cupom. Vai ajudar muito o canal. Enfim, vamos começar a falar dos Farways. Estão todos aqui, esses são os que eu tenho. Falta o gold. Falta só o gold agora? É, falta só o gold. E o lançamento que vai lançar em agosto, mas enfim. Gente, eu vou começar por esse aqui. Ai, que longura pra eu pegar. Que é o tradicional. Esse aqui, desde que eu era bem, bem, bem criança, gente, desde que eu me dou por gente, foi um dos primeiros perfumes que eu me venho à memória. Foi aí que eu me lembro que eu enchia o saco da minha mãe pra ela comprar esse perfume pra mim. Por quê? Eu vi a revista, minha mãe era revendedora Avon. Eu vi ele na revista. E eu amava rosa. Amava rosa. E só pela embalagem, o fato dele ser rosa, o líquido rosa, eu queria esse perfume. Mas, então, gente, enquanto minha mãe não comprou, eu não sosseguei. Só que ela não comprou o frasco. Ela achava, ela sabia, né, que ele era forte. E eu era uma criança. Ela comprou o desodorante, né, corporal. Aquele delcorporal. E eu já fiquei super feliz. E eu usava como perfume, gente. Era assim. Eu ia pra escola usando aquele perfuminho, que tem o mesmo cheiro, inclusive. Não sei se até hoje, né, mas naquela época tinha o mesmo cheiro desse aqui. Exalando. Eu passava tanto, tanto, que acabava rapidinho. Eu usava, ela comprava outro. Eu acabava, ela comprava outro. E eu ia pra escola exalando esse cheiro aqui. E na escola, todo mundo, né, eu ficava pela menina cheirosa. A menina cheirosa. E eu usava, né, o delcorporal dele, gente. E marcou, né, eu sinto aqui no borrifador. E é aquele cheiro, assim, ó, nostalgia. Aquele cheiro de juventude. De juventude não, de criança mesmo, né. De infância. Cheiro da minha infância é o cheiro do Farway tradicional. Ele, sim, ele é vintage, ele é atalcado, ele tem muitas flores, tem fruta, mas eu gosto tanto desse perfume, gente. E não só pela memória olfativa, eu acho ele super cheiroso e sensual. Quando eu uso aqui em casa, agora, no inverno, agora é a hora de eu usar ele, né. Aliás, até vou deixar aqui pra eu usar. Nossa, o que aconteceu com essa tampinha? Essa tampinha tá estranha. Enfim. A tampa tá caindo, não tá normal essa tampa. Mas, enfim. O meu esploso me elogia muito quando eu uso esse perfume. Mas é assim, uma borrifada aqui no pescoço. E olha lá, eu tento colocar mais pra baixo aqui pra não ficar tão perto do nariz. Porque ele é muito potente nessa versão aqui. Na nova eu não sei, gente. Já ouvi falar que tá, sim, fraquinho. Vou ficar muito triste se tiver mesmo, mas fazer o quê, né. É assim que... É assim as coisas. Mas esse aqui eu vou guardar, esse frasco eu vou guardar com muito carinho, mesmo quando acabar. Porque tem um valor sentimental bem grande. Interrupções no meio do vídeo. Isso sempre acontece, né. Então, voltando. Ele marcou, gente, minha infância. Então, a memória olfativa. A memória olfativa desse perfume na minha vida é incrível. É só memória boa, sabe. Esse perfume só me trouxe recordações boas. E lá pelo ensino médio, eu voltei a usar ele, sabe. Daí eu comprei mesmo no frasco. Nesse frasco aqui. E usava também sem dó. Gente, sem dó. Num calor de 40 graus, eu usava esse perfume. Não me dava dor de cabeça. Nunca me deu. E eu nunca recebi nenhuma crítica. Pelo contrário, sempre fui elogiada. Não sabe se eu dei dor de cabeça em alguém? Não sei. Só lembro uma vez. Nossa, gente, isso é babado. Não é bonito de se... Não foi bonito. Mas, enfim. Era uma escola muito rigorosa. Eu me lembro disso. Olha, histórias. Vou revelar nesse vídeo. Eu levava na mala pra reaplicar. Ver se pode, gente. Nem precisava de reaplicar. E daí, um certo dia, tava na aula de física. Era de física. Uma escola super rigorosa. Só que essa professora de física era, assim, aquelas professoras... Sabe aquelas professoras rígidas que não podem olhar pra trás, assim, que já manda pra diretoria? Era essa professora. E eu tava com esse bichinho aqui na mala. E eu queria retocar. Não sei porquê, mas eu queria retocar. Nem tinha necessidade. Eu virei pra trás, peguei o perfume, bem quietinha, e apliquei. No que eu apliquei, gente, mas também, naquela época, não tinha sido reformulado. Esse perfume foi reformulado várias vezes, né? Isso faz uns oito... Nossa, mais de oito anos. Uns dez ou onze anos atrás. É. Mais ou menos isso. No que eu apliquei o perfume, a professora, gente, olhou direto pra mim e falou... Letícia, você tá passando perfume na minha aula. Daí eu fiquei quieta. Paralisei, assim, só que o perfume tava na minha mão. Não tinha como eu negar. Não tinha como eu negar, gente. O perfume, assim, eu quieta e o perfume na minha mão. A prova do crime tava na minha mão. E daí ela... Pra fora da sala. Diretoria. Então, gente, eu fui pra diretoria por causa desse perfume aqui. Isso eu nunca contei. Minha mãe sabe, lógico. Mas... E também não aconteceu nada lá. Eu falei que não tinha sido formal, né, gente? Mas... Eu não fiz mais depois disso. Mas... Ficou marcado. Eu achei até estranho. Mas naquela época as coisas eram mais rígidas, né? E também não tinha porquê, né, Letícia? Foi meio sem noção da minha parte. Mas ficou marcado. Então, esse perfume... É cada lembrança que me traz. E eu falei... Seis minutos do Farway tradicional. Eu amo ele. Sei que tem muita gente que não gosta, mas... Eu amo, gente. É... O próximo que eu vou falar sobre ele é o Infinity. O Infinity tá bem usadinho. Esse não foi amor à primeira borrifada, não, gente. Vou contar pra vocês. Esse aqui... É... Chegou. E eu lembro que muitas pessoas falavam pra mim que parecia com o Olympia de Paco Rabanne. E eu sou apaixonada pelo Olympia de Paco Rabanne. Quando eu senti... Nossa! Nada a ver. Nada a ver com o Olympia. E eu fiquei super... Super frustrada, né? Eu pensei... Nossa! Não gostei desse perfume. Não vou usar. Vou desapegar. E ficou de lado. Graças a Deus eu não desapegui. Porque, ó... Versão antiga, né? Daí eu lembro que um dia eu resolvi fazer um vídeo de resenha, né? Daí eu peguei... Ah! Vou testar, né? Gente... Eu me lembro que eu dei umas 28 borrifadas desse perfume. Por aí. Tanto é que, olha... Tanto que tá usado, né? Gente... E dessas borrifadas, 28 que eu queria testar... Naquela época eu não tinha noção do tanto que esse perfume era forte. Eu entrei no carro pra eu e meu esposo e meu primo... A gente ia no parque. A gente foi no parque pra andar lá, né? E eu aproveitei pra testar o perfume. Eu entrei no carro, gente. Foi uma espirradeira. Todo mundo enterrando. Meu primo, meu esposo. É... Tinha pra cá, tinha pra lá. E eu plena. Nenhum espirro. Eu olhava assim. O que tá acontecendo, gente? E eu nem imaginando que era por causa desse bichinho aqui. Daí, quando eles conseguiram parar de espirrar, gente. E o meu primo olhou pra mim e falou... Letícia, você passou muito perfume. Deu... Hum... Você tá sentindo meu perfume? Ainda tive aquela vital de perguntar, gente. Eu pensei que eu tava arrasando, sabe? Aí que a gente vê. Gente, não é quantidade. Não precisa... Quando o perfume é bombinha, não precisa sentar o dedo borrifador. Eu pensei que eu tava arrasando. Ainda falei... Você tá sentindo meu perfume? Daí, ele... É, eu tô. Mas tá muito forte. Meu primo Alan. Se ele estiver assistindo, ele vai saber que é eu. Pode comentar aqui embaixo. E meu esposo também. Daí, ele olhou pra mim e falou... É, amor. Tá muito forte mesmo. Daí, tá. Fomos pro parque. Andando no parque. Todo mundo meio assim, longe de mim. Mas não porque o perfume era ruim. É porque o perfume... É porque eu passei muito mesmo, gente. 28 borrifadas. Eu nunca esqueço. É muito, 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 muito... Muita borrifada pra essa bombinha. Que... Daí, o que aconteceu? No parque, eles começaram a reclamar. No ar livre, gente. Eles começaram a falar assim... Ó, amor. O meu esposo falou... Mas quando você for testar um perfume, não coloque tanto. Porque assim, tá dando dor de cabeça. Então, esse dia eu fiquei bem triste. Porque em mim, não deu dor de cabeça, gente. Mas neles, eles ficaram espirrando o tempo todo. Deu dor de cabeça neles. E... Daí, lá no parque ainda eu perguntei. Eu lembro que eu perguntei. Mas o que você tá sentindo? Você... É um bom perfume? Porque eu sempre pergunto pras pessoas quando tô testando, né? Daí, ele falou... Não, é um bom perfume. É gostoso. Tem cheiro de rosas. Tem cheiro de rosas. Eu lembro o que ele falou. Ele é... Esse aqui é puro jasmin. Eu acho uma delícia. Não tem como não enxergar... Não sentir esse cheiro e não lembrar da espirradeira que não aconteceu naquele carro aquele dia. Eu dou risada porque eu sou sem vergonha, gente. Mas coitado deles. Enfim, a história do Faro Infinity foi essa. Já o Rebel... Rebel... É o Rebel. Esse aqui eu ganhei da minha mãe. Foi bem no início do meu canal, né? Aí... E eu peguei... Eu lembro que ela... Me devia um dinheiro. E daí ela falou... Letícia, eu te devo dar o dinheiro. Daí eu falei... Mãe, não precisa. No lugar da senhora me pagar... Pode comprar... Era lançamento na época. O da Von Hebel. Eu mostrei pra ela. Ela no catálogo, né? Na época a gente tava revendendo. E ela comprou. E... Esse aqui ficou marcado... Como o perfume que eu ganhei da minha mãe. E eu usei bastante ele. Ele é bem intimista, na minha opinião. Não é nada a ver, assim. Não tem nem... Nenhum DNA da linha Faroey. Pra mim esse aqui... E esse dividiu muita opinião na internet, na época, né? Que muitas pessoas, assim... Não gostaram desse Faroey. Mas eu, assim, gente... Apaixonada. Apaixonada mesmo. Porque ele tem um cheirinho tão... Tão... Tão falo. Agradável. Ele é agradável, sabe? Eu... Ah, eu sou... Eu sou até suspeita. Porque a linha Faroey... É uma linha que eu respeito muito. Porque eu tenho muita história. Muita lembrança boa, né? Com essa linha. Então... Não tem como. Gente, esse aqui... Foi um dos últimos que eu adquiri. Esse que veio através da minha prima Joyce. Que ela me... A gente fez uma troquinha. Eu enviei um perfume pra ela... Que eu não tava usando. E ela me... Me deu esse aqui. Que é o Rebel e Diva. Que é o famoso cheirinho de pipoca, né? E esse aqui... Eu lembro dela. Não tem como. Eu senti o Rebel e o Diva, né? Eu não lembrar da minha prima. Ai, eu sinto o cheirinho de pipoca. Gente... Não tem como não lembrar dela. Então, esse aqui ficou marcado... Pela memória de eu ter... Trocado com ela. Ela é uma pessoa bem especial, assim, pra mim. E... Gosto bastante também desse daqui. Penúltimo. É o... Royale. Esse aqui foi eu que comprei. Eu lembro quando eu vi na revista que era um lançamento da linha Farway. Eu corri... Pra moça, né? Da... Que revende a Avon. E falei... Olha, eu quero esse perfume. Você tem pronta entrega? Ela não tinha. Eu tive que esperar. Gente, é que ela espera. A espera parecia que ia demorar... Ia demorar... Acho que sete dias pra chegar. Esses sete dias pareciam um mês. Eu sou super ansiosa. Pra chegar os perfumes. Na vida, na verdade. Mas pra... Nossa. Mas quando chegou... Eu fui louca borrifar. Quando... Eu não vou nem borrifar aqui, porque eu tô com muito perfume. Eu vou fazer uma resenha depois. Mas, gente. Quando eu fui borrifar esse perfume... Muita. Eu senti muita. Mas muita mirra. E eu amo a nota de mirra. Eu tenho uma história linda com a nota de mirra. Sabe o que eu conto agora? Agora... Enfim... Não sei. Porque o vídeo já tá gigante. Mas, gente. Eu tenho uma história linda com mirra. É... Mirra. É uma... É uma... Ai, eu não sei se eu vou contar. Tá. Vou contar. Minha história com a mirra, gente. É muito especial. E eu vou dividir com vocês. Que um dia eu prometi. Então, vai. Vai ser a hora. Quando eu senti esse cheiro, eu logo identifiquei a mirra na saída. Por quê? Porque uma vez, gente. Eu... Quando... Logo quando eu tinha perdido minha prima. Eu tava muito mal aqui em casa, né. Foi uma época complicadérrima na minha vida. E... Tinha uma pessoa trabalhando na minha casa. Ela era um... Um irmão da igreja. Ele não me conhecia. Ele nem... Ele, assim... Me viu uma vez entrando pra dentro de casa. Mas... Não tínhamos contato. E... Eu limpei a minha casa. Como eu dei costume sempre. Mas eu tava, assim, bem triste na época, né. Lógico. E... Ele pegou, gente. E chamou minha mãe. Isso lá em cima. Eu moro embaixo. Minha mãe lá em cima. E falou pra minha mãe que tava sentindo um cheiro muito forte. De mirra. E que tava vindo aqui da minha casa. E que ele queria falar comigo. E daí a minha mãe veio falar comigo. Letícia. O que você passou na casa? E, gente. Não era. Nada... Nada de mirra. Não era. Era um alquinho. E não era. Era de outro... Outro aroma. Outra coisa. Outro cheirinho, né. Só que ele sentiu mirra. E... Daí, ele... A minha mãe perguntou se ele podia vir aqui. Eu falei, pode. É... Era uma época que eu tava bem sensível, né. Também. E daí... Quando ele chegou aqui, gente. É... Eu sentei no sofá, né. Falei pra ele entrar. E ele falou pra mim que tinha sentido o cheiro de mirra. Que isso tinha acontecido com ele três vezes na vida dele. Que... É... No caso, a mirra... É... É uma resina, né. Extraída. É... É... E que foi um dos presentes, né. Que Jesus ganhou. É uma... Uma coisa muito linda. Uma história muito linda da Bíblia. E... Ele falou coisas lindas pra mim, gente. Coisas, assim, que... Só eu e Deus sabia, sabe. Ele foi muito usado por Deus, aquele irmão. E... Daquele dia em diante... É... Eu fui curada de uma... Enfermidade que eu tinha. Que era... Eu tava com desidrose nas minhas mãos. Pra quem não sabe, desidrose... Pesquisa no Google que vocês vão ver que é terrível. E eu não podia fazer praticamente nada. E aquele dia eu tava tão triste. Tão triste, gente. Por causa disso. E... A partir daquele dia que ele veio aqui em casa. Falou sobre esse cheiro de mirra. Falou que tinha sentido aqui em casa. Que... E que sentiu que... Era pra ele vir falar comigo por conta disso. É... Eu fiquei curada. Não tenho mais desidrose. Então... Marcou, né, na minha mente. Deu... Falei... Nossa, eu quero... Quero muito, muito conhecer a mirra mesmo, sabe. Depois desse dia eu fui, pesquisei, conheci, senti cheiro de mirra de verdade. Porque não tinha. Foi algo, sim. Que na minha opinião foi sobrenatural, né. Que... Ele sentiu. Enfim. Eu acredito. Eu creio. E... Qualquer coisa que tenha mirra hoje em dia, eu consigo detectar. Eu sou, assim, bem sensível a essa nota. Então, essa nota é super especial pra mim. Enfim. Voltando a falar do Farway Royale. Ele tem a nota de mirra. E... É assim, gente. Eu... Eu... Quando eu sinto o Royale, eu já lembro dessa história que marcou a minha vida. Um... É o último aqui que eu tenho, que chegou há pouco, né. Pela consultora querida Juliane. Foi o Glamour. E o Glamour... Esse aqui, eu acho que é o único que não tem história. Ainda. Aposto que vai ter. Porque eu vou usar ele bastante. Porque o cheiro dele é uma delícia. Eu não... Ainda não vi as notas. Mas o que eu sinto, gente? Eu sinto framboesa. Deixa eu dar uma borrifada. Ó. Pá. Nossa. Ele é muito, muito, muito... Ai. Nossa. Põe no meu olho. Ele é muito perfume assinatura, sabe? Ele leva muito jeito pra ser perfume assinatura. Eu não acho ele um perfume noturno. Como o frasco remete e tal. Mas esse é o único que eu não vou ter histórias ainda pra contar pra vocês. Porque eu não usei ele bastante. Ainda tenho que testar bastante. Fazer uma resenha. E é isso, gente. Eu trouxe esse vídeo, assim, mais pra contar. E pra vocês saberem um pouco mais. Porque eu tenho tanto carinho por essa linha Farway. E pra gente ver, né? Que os perfumes, eles não são só pra perfumar, né? Traz pra gente tantas memórias, tantas recordações. São, assim... É... Além... Vai além dos cheiros, né? Marca momentos. A gente volta no tempo. São... É perfume sensacional, gente. Então, eu vou ficando por aqui. Peço pra quem... Mais uma vez, quem quiser apoiar o canal. Pra ir comprar avon na lojinha da Ju. Vou deixar no bloco as informações no comentário fixado. Até o próximo vídeo. Um grande beijo pra vocês. Fiquem com Deus. E... Tchau!